Oi, oi, tudo bem? Tudo bom? Espero que sim! Hoje eu venho com um vídeo de finalização, sim! Mais um vídeo de finalização pra este canal. Finalização é o que não falta por aqui. Esse é um produtinho que eu recebi no evento da Muriel. Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo. Gostei algumas fotos no Instagram dos produtos que eu recebi desse evento. Tô utilizando este aqui. Creme de pentear, umidilis, menhau. Vocês querem ver como eu tenho feito a finalização por um bom tempo já. Finalização que eu tenho utilizado no dia a dia. Então é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes, aproveita e se inscreva aqui no canal. Me siga nas redes sociais. E bora lá ver o vídeo. Bom, gente. Tomei banho. Lavei o meu. Uma pequena borrifada, porque eu sei que alguns pontos secou demais. Né? Eu vou fazer uma finalização que eu tenho feito diariamente. Justamente pelo fato de ser rápido, simples. Não fica com uma definição tão assim. Mas me agrada bastante. Realizador, creme de pentear. Seja lá qual o nome que você dá. Vou usar esse aqui. Umidilis Minrola. Da Muriel. Cachos com volume. E realmente eu posso dizer que é cachos com volume. Porque eu usei bastante. Olha que deu bastante day after, né? Qual a quantidade para o meu cabelo inteiro. Se você achar que precisar de usar mais, você usa mais. Se você achar que precisa usar menos, você usa menos. Então isso vai depender muito do seu gosto. Eu vou espalhar na mão inteira. Pegar o cabelo para frente. E começar na parte de trás, assim mesmo. E ruxo para cima. E vou passando. Dividir o cabelo. Não precisa ser em partes iguais não, tá gente? Porque, como eu falei, vai ser algo bem esporético. Pego mais um pouquinho. Faço como fitas. Dou uma apertadinha. Eu vou para a parte da frente. Só que aí eu jogo para frente. Vou pular a parte de trás. Uso minha própria toalha mesmo. Tudo bem. Vai dar frio e tal. Mas aí é opcional. Você pode usar uma toalha, uma camiseta, assim. Ruxo com bastante frio. Por enquanto, é isso. Vou esperar secar. Vou esperar secar naturalmente. Não vou usar secador. E aí eu venho mostrar o resultado para vocês. Ok? Voltei, gente! O meu cabelo já está mais seco, né? Está úmido ainda em algumas partes. Mas, digamos que ele está seco natural. Não usei secador, nem nada. Meus cachinhos estão mais definidos. E, assim, como eu já usei algumas outras vezes, então, para mim, deu vários day afters e eu amei. Sério. Para vocês que gostam do cabelo mais como day after, então, eu acredito que ele seja perfeito para isso. E se você gosta de definição também, no dia ele dá uma definição maior. Pelo menos do jeito que eu estou fazendo, ele está dando essa definição. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar aquele like, de se inscrever no canal, para não perder mais nenhuma novidade. Clica aí no vídeo, porque vai ter outros dois vídeos de finalização do cabelo com os outros produtos. E um big ultra mega liper. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau!